Boa noite, graças a Deus, nós tivemos uma diminuição muito relevante do número de homicídios aqui na nossa região. Nós baixamos em número de dois homicídios na região e isso tem um balanço muito produtivo no CVLI, do Governo do Estado Federal e Estadual. Para a gente é uma nova satisfação estar aqui na cidade de Ponto Novo, estamos felizes com isso e os números estão aí provando que cada vez mais com o trabalho a gente consegue superar. 2020 está chegando aí, agradecemos a população de Ponto Novo pelo 2019 que nós tivemos. Apesar de ter pouco tempo aqui, a cidade me acolheu bem, pudemos trabalhar e mostrar serviço. No ano 2020 agora eu prometo mais garra, mais determinação para que a gente possa diminuir ainda mais os números aqui da região. Contem com a gente, contem com a Polícia Militar e estamos à disposição.